O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu à montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando, cegos enxergando. Jesus chamou seus discípulos e disse, sinto compaixão dessa multidão. Já faz três dias que estão comigo e não tem nada para comer. Os discípulos disseram, de onde vamos conseguir um lugar deserto, tantos pães que possam saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, sete e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse. Tomou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos e os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram, ficaram saciados e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. O texto de hoje fala da partilha dos pães. Interessante, ele partilha os pães com quem? Com quem? Olha a primeira parte do evangelho e escute de novo. A multidão ficava admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando, cegos enxergando. Percebe quais eram as pessoas que o procuravam? Eram necessitados, eram carentes, carentes de serem curados, transformados e que a dignidade lhes fosse dada. Mas ao mesmo tempo, mostra Jesus preocupado com a fome. Sete pães, sete cestos, sete nações de Canaã. Senhor, Jesus age para mostrar que quando todos partilham, quando todos põem a serviço, ninguém passa fome, ninguém fica desamparado. Senhor, dai-nos essa mesma sensibilidade. Eu gostaria de hoje, quarta-feira, como fazemos sempre, levar você a um lugar muito seguro, no manto de Maria, no manto de Nossa Senhora. Vamos lá? Pede a bênção de Deus, de a proteção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que estão a caminho da gruta de Belém. Abençoai e santificai aqueles que se perderam. Abençoai e santificai os que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.